Longe É um lugar que não existe Quando se quer ficar bem junto Não importa onde Siga adiante, pois o mundo Vai além do horizonte Meu amor Amor é mais do que palavra É o lugar onde estava Quem te fez ficar Sem ter o que dizer Amor é o trivial que encanta Um susto que a ninguém espanta É cantar Sem saber porquê Fuja Pra si mesmo Enquanto é tempo Águas e tempos evaporam Beba esse momento Seja vizinho de onde moram Seus melhores pensamentos Meu amor Amor é mais do que palavra É o lugar onde estava Quem te fez ficar Sem ter o que dizer Amor é o trivial que encanta Um susto que a ninguém espanta É cantar Sem saber porquê Amor é o o vil Como se SAVÓ Amor é o lugar onde está O que é o lugar onde está É o lugar onde está Meu amor, amor é mais do que palavra É o lugar onde estava quem te fez ficar Sem ter o que dizer Amor é o trivial que encanta Um susto que a ninguém espanta é cantar Sem saber porquê